E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou Diego gente seguinte estamos aí terceiro dia cadê aqui é aqui mesmo ó terceiro dia já peguei aqui o meu ganhar peguei também um pacotinho de Runa Marvel é 99 999 casinho e tamanho de boa amanhã é tem dito né eu dito amanhã tem uma caixa rando pois que quando é um pokémon que a gente tá usando é ótimo mas quando não vem também é só tristeza very bad aqui não vai ter nada o quarto dia é esse que é rando vai dar bom para muita gente vai dar ruim para muita gente eu não sei eu vou abrir um vídeo com vocês hoje é que eu já tinha feito umas quest antes mas esse aqui eu vou deixar para a disseram que dia 4 vai ter giratina hein se eu não for ter mesmo aí a gente pode pensar em alguma coisa eu só não sei se vou ter diamante suficiente eu tô só com 53 cai parece que ela vai vir de War apesar de que pelo que eu tô dando uma olhada aqui no servidor a falar em servidor você tô trocando tudo toda hora é o pessoal tava reclamando que eu fiz um clã mas não não é não liberei para vocês que segue o canal tá participando pessoal na verdade eu criei o clã acabou lotando e então pessoal seguinte à medida que o pessoal não for logando vai liberando vaga aqui ó e aí eu vou aceitando você está bom aqui tá com mais uma vaga né vocês viram ali é esse vídeo vai sair amanhã então provavelmente já vai ter até aceitado mas não se preocupem vai ter mais tá mais para frente a gente começa a ver não necessariamente o level de VIP tá tá pessoal que eu tô querendo ver mesmo é só questão de farm mesmo pessoal porque a gente depois vai ter briga de plano então a gente precisa ter o pessoal mais forte mas vamos lá mas se passar de um dia eu vou tirar aí um dia já tá demais também né pessoal vai ter vai ter giratina me disseram né dia 4 eu tô com um pouco já mas vai se vingar da fortuna acho que dá o suficiente para a gente tentar arriscar um gatinho que dá a fortuna aí viu é eu tô com 122k de power estamos formando hard aí eu acho que eu tava tava formando alguma coisa a era isso que eu tava colocando todo mundo no 40 acho que eu parei nesse ó bem aqui aí ó deixar aqui 40 vamos fazer uma arena para a gente dar uma testada no time vamos ver lá como é que tá a outra coisa que você não tô lembrando um monte de trem aqui no meio do processo congratulations o que o cara pegou um registro tá beleza me falar o seguinte que os pokémon ranquear não é o que usa para fazer só abedril que usa ranquear esses aqui usa essa aí quando eu fiquei sabendo disso aproveitei o pei meu time tudo é isso porque tipo primeiro que a gente libera baú segundo que a gente esses os pokémon estrelados aqui a gente usa para fazer missões missões de espaço aí o pei todos os meus ranquear vocês podem ver que tá tudo pago o pei também todos os arranque B olha o tanque B tá tudo pago também eu acho que não tem aí eu não tem nenhum para o pai estrelinha por outro lado os ranque S eu não tô upando nenhum tá tudo sobrando eu tenho Gessler tem ganger para esse aqui também todos os meus ranque S tá tudo três estrelas porque que eu tô guardando para a gente fazer a mega evolução então depois ela tem amplo anto só tem a let's vai né no caso que ele é kit e vários outros mais o pessoal falou aí que eu precisaria de pokémon a somente seu rosto de a mega abedril e se eu fosse fazer a se eu for fazer o mega ciso e os outros mega mais eu vou usar o ranque S então eu peguei aproveitei já o pei os meus pokémon ranquear já que não ia gastar né e vamos para que a gente precisa fazer para fazer missões vamos batalhar ali um pouquinho na arena para a gente ver na verdade a gente só consegue testar contra o cara ali né que é esse aqui ó ele tá no clã inclusive falar ó o demas vamos vamos batalhar contra ele para a gente ver ó subiu de power para caramba ele vai ver como é que tá o time e tem que formar ainda um pouco tá o servidor acabou de resetar então eu não farmei ainda hoje que eu tinha que formar e é isso agora se vir a giratina é bem-vinda que você já tá se ver dele continua mais rápido que o meu nossa classe vocês armado que cacho dele e olha isso um eu achei que estou na o meu tio dele e a seguinte o dele vacilar mais um pouco a mano subiu ele tá estudando demais esse vídeo dele mano e aí ó ó o picacho morreu scissor não morreu no tio morreu porra eu errei o greninja porque meu deus a base dele matou meu nossa vai dar ruim um deu ruim demais será que matou todo mundo mata não mano não é possível brawl do versus scissor eu morri nossa cara meu deus do céu cara peraí mora lá bora lá e pô esse magnezone também tá quebrando as minhas pernas mano eu preciso dessa giratina mas ele também vai pegar giratina vai ficar igual o scissor dele tá igualzinho meu mano e aí o dele é mais rápido eu que eu tenho mais dano e aí estou no estudou também agora vi vantagens nem dois a nossa ele sempre estou na meu grau do mano sempre e é o picacho morreu beleza se você vai matar o não mata o outro não matou matou o blase que aí mano por que que esse greninja dele esquiva que eu não entendo meu não faz sentido para mim meu deus e falar mano a mesma resenha aí não mudou né ou o greninja dele sempre esquiva do meu bichinho velho né possível que esse cara tá usando alguém tá leve 40 não é possível peraí peraí que agora o esse bagulho tá de verdade o que que tem nesse opa eu convertei com ele era aí o vip 12 e aqui e não tem nada mano o que grama que é essa então mas o meu não esquiva velho eu não tô entendendo porquê que esse cara tá esquivando e deve ser algum adicional de algum bichinho dele me o tio da esquiva para alguém não dá não dá e aí o meu tio da mês de tarde fish move me o tio extra move e fiz move não tem nada aqui lá e dois áudio só 30 por cento também não a hora espírito em crespo e ataque não mano cara eu não sei de onde ele tá tirando eva evasão e aí e aí o grau não tá com itemzinho padrão aqui o meu tio também o cícer tá com aqui ó King's Rock tá 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 braba viu tá silenciando tá 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 ficando divertido ali o greninja é modéstia dele dá mais dano eu não entendo porquê que tá esquivando os meus ataques aí e sinceramente eu não sei eu não sei ataquei duas vezes e perdi tô com medo de atacar mais um e perder porque se eu ataca mais um e perder eu vou ficar muito chateado mano e se eu me preparar psicologicamente e bora eu tô ou três vezes que eu ataca o cara três vezes que eu erro ataque no 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 greninja do cara mano de onde que tá saindo essa evasão meu Deus e vamos ver beleza padrãozinho o ok se tornou o mil churros e se tornamos dois o greninja estourou o Pikachu e não matou dessa vez que a chuta de shield quer dizer que se o greninja se o scissor bater ele não vai morrer Nossa tirou o último meu grau do mano meu Deus do céu velho é pelo menos a gente tirou escudo do Pikachu né e vai voltar duas vezes seguidaça putz mano opa não matou porque meu Deus opa matou nosso scissor mata todo mundo filho da mãe nossa senhora meu Deus do céu velho ou esse cara tá brabo viu ou vocês nossa meu coração chega do eu aqui agora o cara nossa mano e ele tá só subindo a power dele ó enquanto a gente tá batalhando aqui ó foi para 115 e ele tá online viu tá online só que eu não vou gastar muito diamante porque vai ter o giratina e eu vou querer ela vocês querem que eu ataca mais uma porque a gente atacou uma perdeu não como é que é pera aí vamos dar uma olhada no stories aqui a gente ganhou uma perdeu duas tá vamos atacar mais uma vai só que o vídeo vai ficar grande e eu não sei se eu tiro o meu scissor daqui coloca ele lá atrás assim ó que eu mil vai ficar cara vou deixar esse aqui na frente ele já morrer logo e vamos ver uma formação assim só para gente aí que aí ele já morre já explode já dá o dano dele que ele tem tem que dar porque eu tô desconfiado que se o scissor tiver atrás ele vai fazer mais coisa vamos vamos ter uma noção aqui coisa básica e aí ó e aí o meu vai aparecer e não estudou isso nem ninguém né não se tornou ninguém no time dele você é velho bad que eu vou levar um último aqui agora e aí e aí e aí já não tô nada o mil lá bagunça esquema todo pelo menos meus filhos vai ter útil a mano gastou último Pikachu mano não nessa formação não é legal ó o Pikachu morreu o meu churro Blasken nossa nossa a nossa se eu não tiver silenciado em a nossa ou mil tio faz diferença de mar no time mano e não já tá 3 a 1 para ele mano já ganhou várias aqui eu já vi que o bagulho vai ser tensa aqui para a gente e já tá 3 a 1 vou atacar só mais uma que a saideira eu não tô atacando outros pessoal porque esses outros aqui eles perdem tá então tô atacando esse aqui que é o mais forte e ele tem também o mesmo nível de VIP que eu na verdade ele tem um nível a mais né que eu tô eu não vi peões ele tá VIP 12 ele conseguiu pegar o meu tio eu não tenho VIP 12 eu só tenho e eu não tenho meu tio resumindo eu tenho magnezone ali mas obviamente a gente tá vendo que não tá funcionando muito não e era para ter tirado essa formação caracas e a não aí deu ruim era para tirar daquela formação mano e agora você vai matar o meu viu ali vai matar uns três de um pacote e a lá falei e pelo menos que eu fiz voltar aí ele lutou no Pikachu eu meu Deus e não matou ninguém mano e era para ter tirado essa formação essa formação não valeu não mano e o Pikachu dele parece que não tá upado aí pressão mesmo Pikachu tá servindo só para o meu Cícero tá Tancão legal e o ruim é que ele fica paralisado já tem duas vezes que ele fica paralisado aí ó sobrou de novo só o Cícero Poxa vida mano e tá tensa isso aqui viu eu penso 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 e eu tô fazendo o serviço dele para ele tá rolando não mano e o mil morre muito rápido mano e o meu morre muito rápido aí o Cícero vai para os outros assim na sequência eu acho que seu povo Blase que ele é melhor do que esse aqui que o Blase que deve tancar melhor o Cícero do que o do que o Greninja eu acho não tenho certeza não testa essa nova formação para a gente ver é porque o Blase quem é fogo né fogo lutador ele vai resistir a eu acho que resiste a inseto e metal e ó a beleza e não congelou very bad Blase que estourou boa erramos o ataque é o Mewtwo velho esse trem de errar ataque ali é o Mewtwo que tá fazendo essa essa palhaçada mano me stunou mano é a segunda vez que ele estuna o meu Cícero e levando um multido Mewtwo na cara e vai Magnezone matou ninguém né mano e a nossa o Cícero já era a nossa senhora que tanto útil o que que é isso mano e a gente mano a gente começou a levar útil ele não parou não e não mano não dá é só passando vergonha e não tem como perdemos quantas até agora vocês estão contando uma duas três quatro cinco derrotas e uma vitória Nossa giratina por favor para melhor esse tipo porque do jeito que tá tá horrível aí vocês me perguntam mais com a giratina vai tirar diferença não sei pessoal sinceramente mas é porque eu acho que é tipo assim quando eu tiver a giratina pelo menos a gente vai tirar uma que tá inútil que esse Magnezone ou mil qualquer um dos dois eu não sei eu tô pensando em tirar um outro e eu acho que vou tirar o Magnezone mesmo qual tá com o Power mais baixo tipo alto formação aqui aí ó que tem o Power mais baixo ao mil mas aí eu não sei se é por causa do que eu pei ou se é porque ele tá fraco mesmo deixa eu dar uma conferência aqui rapidão 35 35 não aqui tá igual e o item e tem roupa e tem igual e tem igual oi eu não sei o que é que o meu tá mais fraco não é pouca coisa né 34 37 atai porque esse aqui tem mais tem mais frente tip só por isso e Fort Valor comecei a formar não nos dois tá igual é não então a diferença é pouca lá ó bem pouca diferença então é isso meus queridos hoje não não tem não teve muita coisa para gente ver não levamos uma sorrinha ali de leve a pedir para mim fazer um vídeo informando o que que compensava comprar vou fazer o seguinte eu vou fazer o próximo vídeo falando que que vocês compra mas eu vou falar para vocês o que que eu comprei tá e mas eu vi vai ficar muito grande já tá com 20 minutos é fica para o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que que eu bonei no jogo e aí quem quiser porque o pessoal me pediu dica e vocês pegue faz a alguma doação se for ou compra sei lá tanto faz mas é isso obrigado por assistir da lá e compartilha não se inscreva no canal comenta embaixo que vocês eu vejo vocês para o vídeo e tchau